Boa tarde! A lei que autoriza o transporte intermunicipal de animais domésticos tem seus limites. Se o pet fizer muito barulho, o dono pode ter que deixar o veículo, sabia? A gente explica as regras no portal. E mais de 200 mil aposentados e pensionistas fizeram a prova de vida digital no último ano. O serviço segue disponível com orientações na nossa página. Finalizando com o Natal, dá pra ficar por dentro da programação do primeiro circuito da Diocese de Joinville e é só conectar no ND+. Até já!